Eu não tenho que ver porque isso aqui é a vida deles. Quando eu diz assim, tem 11 milhões e 200 mil garotos que nem tem a oportunidade de estudar, nem trabalhar, e que são presas afastas das facções criminosas, o narcotráfico, não sei o que e tal. Eu falei isso em Minas Gerais agora, ontem, 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 ontem. Quando acabou, faz uma fila de 41 minutos para tirar fotografia, eu tenho esse privilégio. E um garoto disse, eu não quero tirar fotografia não, eu não tenho um celular. Se eu me dar um minuto particular, dou, encostei no palco aqui, ele disse, eu sou esse jovem que o senhor falou. Aí eu disse, como assim, PCC? Ele se viu retratado na estatística. Eu não quero ficar nessa vida, mas o que é que eu faço? Aí eu digo, pega o meu e-mail, se eu não tenho e-mail, celular também não tenho. Tu escreve carta, escreve, está aqui o meu endereço, escreve uma carta para mim que eu vou te cuidar de você. E peguei e dei um beijo na testa deles. Tomara que eu consiga. Mas assim, o povo entende muito mais do que nós. Não duvido disso. Tudo isso aqui, tudo isso aqui, consulta a agenda do povo. O que a gente precisa dizer para eles, que isso aqui não é culpa do Lula, nem culpa do Bolsonaro, mas de um arranjo estratégico, que se trocar Chico por Manel e se zangar em véspera da eleição, dá na mesma. Se não mudar a lógica e dizer, quem é esse cara? O que ele está pensando sobre o balanço de pagamento? Imagina, se a gente conseguisse dar ao nosso povo essa ideia, o que ele está pensando sobre taxa de juros? Como é que pode eu agora, vou na Casa Bahia, levo um forno de micro-ondas para casa e pago três por causa da taxa de juros? Isso é o que está acontecendo com o nosso povo. Então, se eu vou acertar ou não, eu não sei, mas está se acumulando. Está se acumulando. Quando eu fui falar aqui do trigo e do dólar, já uns quatro ou cinco já repetiram ali. Não é? Ele está aqui em cima do toco. Ah, se subir no toco é porque alguém botou. Isso dito, estou todo dadivoso para convites que a militância, ou cientistas, ou líderes comunitários, ou sindicalistas queiram. Subir o morro para mim é tudo o que eu adoro. Então, na hora que quiser. O que eu relance o morro para mim é tudo? Até a próxima. Onde?